Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lionel da Central e agora eu vou contar pra vocês as últimas notícias do mundo dos games. Bora lá então? Já foram 4 anos desde a última aventura de Sam Fisher e a Ubisoft ainda mantém silêncio sobre alguma novidade da franquia Splinter Cell. Porém, o CEO Ives Gilman diz que a série permanece sendo de muita importância e que já está realizando estudos para um novo capítulo no universo do jogo. Questionado sobre o assunto no blog da Ubisoft, o CEO declarou que recebeu muitos esboços e propostas sobre a franquia e está em processo de escolha. Pode ser que o novo título já esteja no início de produção neste exato momento, assim como pode demorar bastante como foi com Beyond Good and Evil 2. Só nos resta esperar pra ver se vai mesmo acontecer. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy lançará nesta semana e trará os jogos originais, com os personagens que tanto amamos em uma versão totalmente refeita. Como se a volta de um clássico não fosse o bastante, o game trará ainda algumas surpresinhas. A produção está a cargo da Vicarious Visions e a equipe colocou diversos segredinhos no jogo, e algumas delas são homenagens a Naughty Dog, a desenvolvedora dos jogos originais e também de Uncharted. Como pode se ver, teremos alguns easter eggs como Nathan Drake em um porta-retratos na estante da cena, e também no notebook de Coco, um trecho de Anterder 4, na qual Nathan e Helena jogam Crash Bandicoot. Ou seja, uma referência dentro de outra referência. Um mind blow que o Capitão certamente aprovaria. Bem, outra certeza é que teremos muitos outros segredos e outras referências escondidas, mas é só jogando pra vê-las mesmo. Crash Bandicoot Insane Trilogy lancerá no dia 30 de junho de 2017 para o Playstation 4. Se você acha que as novidades sobre a franquia amada dos encapuzados acabou, eu te digo que ainda não. A Ubisoft anuncia a volta de Assassin's Creed Rebellion, um RPG de estratégia para o iOS e Android, desenvolvido pela Behavior Interactive, o mesmo estúdio que o doido Fallout Shelter. O jogo terá um visual bem bonitinho, com os assassinos bem queridos como o Ezio, o recente Aguilar, protagonista do filme, e cerca de outros 20 personagens da série. O game irá se passar na Inquisição Espanhola, com o objetivo de montar a sua própria irmandade e dar acomodações e equipamentos táticos à mesma. Quanto mais alto seu nível estiver, mais quartos serão liberados para sua irmandade crescer. Assassin's Creed Rebellion estará disponível para iPhone, iPad, iPad Touch e aparelhos Android com mais de 2 GB de RAM. Se você achava que Anthem, o novo jogo da BioWare, seria parecido com o Mass Effect, está bem enganado, colega. Anthem está mais próximo de fantasias científicas como Star Wars, que necessariamente ficções científicas como o 2001, uma océana no espaço, ou mesmo o próprio Mass Effect. Em entrevista, o vice-presidente da BioWare, Aaron Flynn, informou que mesmo se passando no espaço, como o Mass Effect, a abordagem é completamente diferente. O jogo está no gênero de fantasia espacial, mais parecido com o Star Wars, algo como o Universo Marvel, onde muitas coisas incríveis acontecem, mas não há preocupação com a razão ou a ciência por trás de como ocorre. Mass Effect trata-se de uma ficção científica, mas Anthem é mais sobre se divertir em um mundo exótico e exuberante. Anthem é um multiplayer online, a qual os players formarão equipes para realizar missões, bem parecido com Destiny. Cada um terá sua própria armadura de Evelyn, que será completamente customizável ao gosto do jogador, tanto em aparência como em habilidades, podendo se adaptar ao modo de jogo de cada membro da esquadrão. O game está sendo desenvolvido pela BioWare Edmund, desenvolvedora também dos primeiros Mass Effects. Anthem tem previsão de lançamento para o final de 2018. Lembra que falamos ontem do SNS, o Mini Classic Edition que a Nintendo anunciou? Pois bem, o console mau foi lançado e já está esgotado na pré-venda no Reino Unido. O aparelho foi anunciado na segunda-feira, dia 26, e em questão de horas o estoque imaginário já não mais existia. E como se não bastasse a falta de estoque, quem conseguiu adquirir suas cópias já está revendendo pelo dobro do valor original. A pré-venda ainda não teve início na América do Norte, mas tudo indica que terá o mesmo destino que o Reino Unido, de acabar em pouquíssimo tempo. Não que isso signifique que o estoque não irá aumentar até o lançamento, porém a coisa vai dificultar um pouco. Engraçado que a Nintendo havia anunciado que o SNS Mini teria mais unidades fabricadas que o NES Classic Edition, que ocorreu o mesmíssimo problema. Ainda falando do SNS Classic Edition, que fez muito sucesso por sinal, tinha um único problema. O comprimento dos cabos do controle tinha apenas 60cm de extensão, ficando muito próximos do console. E não sendo nada confortável, para quem já está habituado com os atuais controles wireless. Então para compensar, a Nintendo optou por melhorar um pouco mais o SNS Classic Edition, anunciando controles com cabos que medem 150cm, mais que o dobro do anterior. Certamente ainda não é a mesma coisa que ter um controle sem fio, mas isso vai ajudar muito o player a não ficar com o rosto grudado na tela, ou diminuir a possibilidade de derrubar o console por acidente. O lançamento é previsto para setembro deste ano. Um dos aspectos que vem ocorrendo nos últimos Far Cry, foram a constante atualização de mecânicas iguais, com uma modificação aqui e outra acolá no jogo. Uma delas é a presença de torres, um elemento dentro do game, que deve ser tomado para ter controle de uma zona e desbloquear informações do mapa. Desta vez a Ubisoft quer tomar um rumo bem diferente com Far Cry 5, que é eliminar muitas fórmulas batidas. As torres funcionavam com um papel incentivado para você conquistá-la, e a partir daí explorar o terreno. A mecânica funcionou até o momento, mas a desenvolvedora acredita que já passou da hora de ter um passo diferente e retirou as mesmas, juntamente com o minimapa. Drew Holmes, escritor de Far Cry 5, acredita que isso aumentará a sensação de exploração. Em Far Cry 3 e 4, havia a rotina de explorar, subir em uma torre, apertar um botão e o mapa ficar repleto de ícones. Holmes também alega que retirar tais artifícios foi para dar a real sensação de estar perdido, de que você não sabe onde está nem onde ir. Você será forçado a interagir com as pessoas, e consequentemente te trará a sensação de algo mais parecida com o mundo real. Sabe aquele conteúdo exclusivo que a Playstation sempre teve do Destiny, em ocorrência ao tratado de exclusividade? Pois é, parece que ele chegará também ao Xbox, só que depois de uma galera já ter jogado o segundo. O conteúdo que falta para o console da Microsoft deve ser lançado para o mesmo, em dezembro deste ano, meses após já estar disponível no Playstation 4. Apesar do primeiro título ainda continuar em operação após o lançamento de seu sucessor, algumas partes ainda serão finalizadas, como os eventos Iron Brenner e Trial of the Series, assim como algumas missões que servem como base para os players desbloquearem conteúdos em Destiny 2. Segundo o blog oficial da Band, a partir de outubro os players de Xbox irão receber todas as armas, armaduras e atividades exclusivas do Playstation até o momento. Alguns conteúdos de The Taken King também serão oferecidos para o Xbox 360 e o Xbox One, sendo que os pertencentes de Rise of Iron só chegará aos consoles mais recentes. Assim como já ocorreu no primeiro, Destiny 2 terá também conteúdo temporariamente exclusivo para o Play 4, incluindo algumas armas e strikes. O período de exclusividade não será há mais de dois anos, o console da Sony ainda terá alguns meses de grande vantagem em relação às demais plataformas. Poxa, Band, de novo? Recentemente tivemos uma onda de boatos sobre a sequência tão esperada de Bully, o tal Bully 2. Apesar de nenhum pronunciamento oficial da Rockstar ter sido feito, algumas imagens sobre o game já vazaram, revelando parte do processo de criação do game, como mapas e artes conceituais. O fato dele estar tão cru pode significar que a produtora ainda irá demorar a se pronunciar verdadeiramente quanto ao game. Bully foi um título muito esperado para E3 2017, mas não houve nenhum anúncio sobre o mesmo. O que dá pra fazer agora é esperar, né não? Já comentamos sobre o processo de criação de Atreus, e hoje vamos te contar como vai funcionar a representação do garoto para Kratos em sua busca pessoal, ao trilhar seu próprio caminho aprendendo a ser um deus. O tom da trama e o tipo de relacionamento que o espartano terá com o filho foram guiados por uma curta história contada por Barlog, o diretor do jogo. O próprio também afirmou ter tido dificuldades em decidir sobre qual tipo de pai Kratos seria. Atingir o ponto que é visto nos trailers levou um certo tempo, principalmente no tom que Kratos usa para se dirigir ao menino. Uma das pessoas da equipe chegou a dizer que jogar com uma das primeiras versões foi bem deprimente, já que Kratos estava sendo terrivelmente duro com Atreus. Barlog afirmou que abraçou o feedback e moldou as modificações à trama. É interessante ver Kratos tentando demonstrar o quão ruim e tóxico é ser um deus, e o quanto ele não queria aquilo para seu filho. Em contrapartida, Atreus tentará mostrar inconscientemente o que é um ser humano. Segundo o diretor, a parte do garoto será bem mais difícil. Recentemente, Jeff Kaplan, diretor do Overwatch, se juntou ao designer Jeff Goodman para contar em vídeo as dificuldades e os desafios na criação de Genji, que levou 18 meses para ser completado. Ainda assim, continua gerando muitas dores de cabeça. O designer afirma que o maior arrependimento sobre o personagem seria o pulo duplo. É super incrível, mas isso torna extremamente difícil balanceá-lo, uma vez que ele está em todos os lugares a todo momento. Obviamente quem joga com ninja não quer simplesmente perder o seu pulo duplo, então ele sempre será um personagem que estará voando na sua frente o tempo todo. Pelo lado positivo, isso faz um personagem muito ágil, mas ao mesmo tempo traz muitas dores de cabeça. Genji foi um dos primeiros personagens nos quais a equipe trabalhou, mas o tempo necessário para criá-lo e aperfeiçoá-lo o fez chegar somente depois do lançamento do jogo. Kaplan afirma que apesar da equipe estar trabalhando com outros heróis, nenhum outro personagem demorou tanto para sair como o ninja cibernético. Enfim galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, compartilhar este vídeo com seus amigos, e é claro se inscrever na Central para não perder nenhum upload. Clique no nosso sininho de notificações e não perca nenhuma notícia. Não se esqueça também de chegar nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. A Game for Fun está vendendo e fazendo as pré-vendas dos próximos lançamentos deste ano, portanto, se você quer games baratos, não se esqueça de checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend